Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos à terceira parte da minha jogatina completa de Deltarune capítulo 2. Se você viu as duas primeiras partes aqui dessa jogatina, você então sabe que estamos prestes a nos aventurar aí nas profundezas do mundo digital, que no caso é o Cyber World. E bom, já conhecemos alguns inimigos, outros aliados, então estou muito interessado pra ver aonde que a gente vai chegar aqui nessa bagaceira, tá? Então, sem mais enrolação, já deixa esse like aqui antes de qualquer coisa pra fortalecer o meu trampo aqui no canal e se inscreva aqui se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade, inclusive as próximas partes dessa jogatina maravilhosa. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir então pra gameplay e vamos ver aqui o que vai acontecer nessa doideira. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, estamos de volta aqui na gameplay brincando de pega-pega ao lado do fliperama que a gente literalmente destruiu, tá ligado? Então, vamos continuar aqui nos aventurando nas profundezas desse mundo sombrio aqui. Ah, legal! Tinha um save point aqui em cima novo que eu não tinha visto. Maravilha, velho. Eu não tinha visto essa loja aqui, tá ligado? Isso aqui é novo. Definitivamente. Vamos lá então. Eu ouvi falar que essa loja é uma base rebelde, mas eu percebi que eu não sei como eu poderia ajudá-los. Ah, então a galera tá se rebelando contra a dona tomada lá, velho. Eu vou chamar a menina de dona tomada, com licença. Ok, tem algumas coisas interessantes aqui. Essa aqui é a loja lá do trio Parada Dura, dos rappers, dos Eminens, velho. Que da hora, mano. O que você tem aqui pra gente? Música, tá? Esse aqui, cor 80 de HP. Esse aqui é interessante, hein? Ah, eu tenho uma grana já, dá pra gastar com algumas coisas aqui. Tem a arma aqui. Pô, é assim, a arma eu não tô usando muito. Então eu acho que colete seria mais vantagem. Eu vou comprar então esse Glow Wrist aqui, certo? E agora eu acho que eu já consigo me equipar pra ficar um pouco melhor, pelo menos, né? Então, vamos dar uma conferida aqui. Vamos nos equipar. Cadê essa bagaceira aqui? Nossa, tem todas essas paradas aqui, mano? Pera aí. Ah, então esses aqui são os meus equipamentos atuais, é isso, velho? Eu tô meio perdido aqui. Ah, aqui, tá. Beleza, Glow Wrist aqui, ó. Pronto, agora eu posso colocar essa parada. E ele já automática... Não, ele não equipe em todo mundo, eu tenho que... Ué! Ah, eu só posso equipar em uma pessoa, no caso ela dê efeito em qualquer uma das três. Ah, vou deixar equipar em mim, velho. Não sou obrigado, com licença. Vamos continuar aqui. Cara, a música desse mundo aqui é simplesmente maravilhosa. E aí, Charlie Chaplin? Todos os meus amigos se transformaram em Were... Werewires? Seria uma espécie de lobisomem de cabo, velho. Coisa estranha. Mas não é grande coisa. Eu já estive do lado da rainha desde o começo, então eu tô safe. Traíra, filha... Ai, meu Deus. Eu não quero enfrentar esses malucos aqui. Eu vou tentar passar reto, porque eu não... Opa! Tem um disquete ali, mano. Cara, quanto tempo que eu não vejo a pôr de um disquete, mano. Vamos dar uma olhada lá. Eu consigo acessar aquele disquete? Consigo. Claro que eu consigo. Tem uma caixinha. Você abriu a caixa de tesouro, tinha um tension beat. Tension beat foi colocado em um dos seus itens. Mas o que é esse tension beat aqui, mano? Itens, tension beat. Aumenta o TP por setenta... Trinta e dois por cento, velho. Eu escolhi setenta. Tá, vamos falar com esse disquetinho aqui. Posso te ajudar a salvar? Não? Não vou. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Que filha da puta, mano! Porra, velho. Só pra eu perder tempo mesmo. Na toa que o disquete tá ultrapassado hoje em dia, velho. Hoje em dia todo mundo sabe que a galera usa CD-1, mano. Puta que pariu. Eu tô aqui nos malucos, velho. Cacete! Tá, vamos agir aqui, então. Ah, ele já tá cansado. Ok, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar me jogar nele. Aqui não dá pra fazer nada demais? Vou me defender. Foda-se, então. Tá, vou tentar me jogar certinho aqui. Pronto! Critical! Yes! Nice! Puta que pariu. Vou ter que escapar de três ataques. Nossa senhora! Ua! Ai! Eu sou uma bosta! Nossa, perdi. Eu tomei muito dano. Mas tá valendo. Tá ótimo. Não tem problema. Ahn... Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Posso jogar mais uma vez nele. E eu posso fazer alguma coisa com esses dois aqui, hein? Ah, dá pra usar mágica. Pacify. Hum! Ah, então eu posso usar o Pacify no bicho? É isso mesmo? Ah, então eu não vou perder... Vou perder minha ação com você. Vou usar... Deixa eu ver. Soft voice. Vou falar com voz fofa. E você aqui... Não tem como fazer muita coisa, né? S-action. Sei lá. Se dane. Eu vou usar nesse último maluco aqui. Ok. Falou com uma voz fofa pros inimigos. Ok. Tá. Suzy fez um não sei o que com o inimigo. Tá. Eu acho que a gente teve um efeito bom aqui, véi. Ou não, né? Nossa senhora. Esse ataque aqui é novo, hein? Ah! Bo... 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 Ok. Nada mal. Ah! Nice! Já dá pra... Já dá pra poupar todo mundo. Tá nice. Nice safe late do Beeruleide. Mais três eu recruto esse maluco. Mais dois eu recruto esse. Mais um eu recruto aquela lá, véi. Nice, mano. Essa batalha foi maravilhosamente maravilhosa. Só que eu não quero mais batalhar, tá ligado? Eu quero progredir com a... Ah! Não me fala que esse maluco foi aqui sozinho, né? Ok. Passamos reto. Tá nice. Opa! Aqui eu posso tomar dano. Tomar um certo cuidado aqui. Cara, nem sei pra onde que eu tô indo. Vai! Tá peste! Eu achei que eu podia pular ali e aparecer um ícone, mas acho que foi só que eu me confundi mesmo. Desgrama! Por que que aparece um ícone de uma chave ali, véi? Eu tô achando que eu posso interagir ali. Ai, meu Deus. Puta! Tá, eu... Será que eu tenho que fazer eles atirar nos ícone? Provavelmente. É, eu tenho que fazer eles... Ah, da hora. Tá, então eu tenho que fazer ele atirar na chave aqui, no caso. Tá, já entendi o meme. Nice! Eu sou a pessoa mais inteligente da porra desse planeta, senhoras e senhores. Vocês não estão ligados. Vambora. Vou subir aqui no brinquedo das canequinhas. Nossa senhora. Vou subir a milhão, senão eu vou dropar tudo isso. Vai ser muito triste. Ok. Opa. Tá ficando mais treta. Tá. Foco. Força. Nossa, tá muito rápido, véi. Caraca. Nossa! Como que você não fica tonto? Meia oito. Pô, nem pra ser um andar a mais, véi. Pelo menos eu acho que isso aqui é um andar, né? Não sei. Eita. Ok, agora tudo ficou ali silencioso. Ó a rainha tomada aí, véi. Eeeh, marido. Ei, o que diabos são essas coisas? Ah, parece que... O que que tá acontecendo? Nós podemos nos levar para a fonte. Sério? Então vamos subir. Ah, que bom que é montanha-russa. Eu pensei em tudo menos montanha-russa aqui, ó. Chega da sua tolice, crianças. Eu tenho sido... Enfim. Eu tenho sido boazinha com vocês até agora, mas agora é a hora de... Da sua captura inevitável, tá ligado? Drop as cápsulas de captura. Ah, maravilha. Errou! 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 Isso não foi um... Eu não errei isso. Eu só tava calibrando as paradas aqui. Então, você vai tentar de novo? Não, eu só tenho tipo... Login my ass, ó, ali embaixo. Eu só tenho quatro gaiolas, velho. Que pena, né? Ok, espere. Eu tenho um pequeno plot twist pra você. Venha pra frente, meu peão. Eita! Meu Deus, a crush chegou. Desculpe, eu não poderia dizer não. Noelle? Oi, Suzy. Como você está? Tudo bem, eu acho. Seu... Sua montanha-russa é tipo... Eu gosto dela. A sua também? Eu shippo! Saio daqui e vou namorar em outro canto, velho. Obrigado. Ok. Fofo. Mas aí, o que você tá fazendo aqui? Só veio me atrapalhar ou veio dialogar, porra? Ok, isso não está funcionando. Traga o próximo... Não! Não se assuste, minha cara Noelle. Esse guerreiro valente, de brava inteligência, vai ser o seu príncipe com uma armadura, tá ligado? Beardley? Você chamou o Beardley pra estar no seu time? Beardley? Eu não chamei ele, eu não chamei ele, eu não chamei ele. É Lord Beardley pra vocês, seus otários. Em breve, Super Lord Beardley. Que diabos significa? Eu não tenho qualquer ideia, mas só vai... Ai, Dom Nu, tava lá na cara dela. E você vê, graças a nossa honrosa rainha, nós vamos conquistar o mundo. E transformar essa terra de tolos numa smartopia. Uma ciência... Uma ciência... Ciência-aurocracia? Que porra de palavra é essa, velho? Onde os gênios do mundo podem fazer alguma coisa livremente nos... Que faz estranho, tá ligado? Mas enfim. Não vão mais ser segurados por protozoantes como vocês. Protozoários, sei lá que diabo. E a chave pra isso são nós, Noelle e eu. Nosso poder, a luz... A luz nerd, o poder da luz nerd. Você quer dizer guerreiros da luz? Não, a rainha disse luz nerds. Eu, na verdade, disse. Birly, a rainha só está tentando te manipular. É, isso é o que ela disse. E que você diria pra mim. Eu disse mesmo. Otário. Agora, Cris. Eu tenho que admitir, eu sinto pena por você. Além da Suzy, eu sempre via um potencial em você. Junte-se a nós e eu posso deixar você limpar a nossa privada real. Acho que não, né? Vai se fuder, porra. Tomar no seu rabo. Ah, Cris, eu acho que você... Eu acho que eu sabia que você nunca iria fazer tudo isso. Bem, se você está... Se você está querendo provar a sua inferioridade... Ai, meu Cris. Batalha na montanha russa. Está me lembrando do jogo do Batman do Super Nintendo. Me permita te ajudar. Caraca, a batalha está rolando. Babra aqui, velho. Ok, vamos lá. O que eu posso fazer com ele? Bump X? Não sei o que que é, mas enfim. Ok. Toda a equipe vai tentar bater no carro do Birley. Nossa! Top! Cris, você está no meu caminho. Você está com... Ai, meu pau. Meu pau. Não fala que os bagulhos vão voltar depois, né? Ah, ok. Ok. Nice. Eu vou agir de novo. Vou ficar batendo quantas vezes for necessário, seu otário. Vem cá. Nice. Boa. Cris, você está... Você está cansado de ser o número 3. Tá, foda-se. Ué? Eita, peste. O maluco está jogando lição de casa em mim, velho. Nossa senhora. Eu fui direto para o hit, mano. Eu vou precisar me curar, gente. Eu preciso me curar aqui porque... Pera aí. Eu não tenho nenhum item para curar, velho. Não é possível, cara. Eu posso fazer o bump só com ela, né? E eu posso usar isso aqui. Você tem alguma magia para me curar, minha nobre? Rude Buster. Puta que pariu. É, não tem o item, né, velho? Aí fica mais complicado. Ah, não. O item está aqui. Mas eu só tenho esse. Então foda-se, velho. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me defender com você. E com você aqui, eu vou fazer o seguinte. 19, não. É 20. Eu vou bater. E com você eu vou bater também. Hill Prayer. Opa! Ai, caralho. Eu deveria ter... Eu deveria ter me curado, né? Eu sou a porra da Suzy. Deveria ter curado a própria Suzy, né? Estou todo fodido agora que eu vi. Tá, vamos lá. Eu vou tentar não. Ai, Cristo! Nossa, tem uns ma... Ok, ok, ok. Estou bem. Está safe, está safe. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um bump em você. Com você eu vou fazer um outro bump. E com você eu vou me curar aqui. Não dá para fazer mais? Droga. Cacete. Ah, então foda-se. Vou bater com todo mundo. É o que tem para hoje, né? Vamos lá. Ok, mais 18. Tá, então a gente está indo bem por enquanto. Opa. Ai! Calma. Safe, safe, safe. Pronto. Tá, vamos lá, então. Vou bater com você. Vou bater com você. E com você eu vou... Já posso me curar? Não posso curar, né? Despertar do fogo. É, ele ainda não está cansado. Ah, vou bater com todo mundo, então. Vou ficar fazendo isso. Não tem muito o que eu posso fazer mais. Eu acho. Se bem que tem a barra de TP ali atrás, né? Preciso carregar um pouco ela. Ok. Para de me provocar. Fala menos e joga mais. Não, não joga, não. Ah, eu perdi. Eu perdi. Eu perdi a Suzy. A mimir. A mimir para cacete, velho. Lascou. Tá, vamos lá, então. Eu vou ter que... Né? Será que eu consigo me recuperar aqui? Não? Sério? Tension Beat. Eu vou aumentar o Tension Beat aqui um pouco. É, pelo menos deu para dar uma batida. O carro está quebrando. O carro está quebrando. E o carro está ficando mais forte. Vai lá, bate em mim de novo. Eu vou te mostrar o que os Bumper Karts fazem. Nossa, esse aqui é meio troll, hein? Eu caí também, gente. Fudeu para caralho. Fudeu para cacete, mano. E agora? E agora? Ah... Será que eu posso... Não, ainda não posso fazer o Sperna. Tá, eu posso fazer... Eu posso me curar, na real, né? Vou curar... É, eu vou ter que... Bom, não sei se eu vou conseguir levantar ninguém, né? Vai ser um problema. Porque esse aqui, ele só cura 32. É, isso aqui vai ser complicado. Eu vou optar por bater, gente. Não tem muito mais que eu posso fazer, eu acho. Vamos lá, então. Agora é só torcer para ele morrer logo. Nossa, esse aqui é muito colado um para o outro, mano. É muito treta, velho. Ok. Nice. Tem que bater de novo. Maldito, filha da puta. Será que mais uma já dá? Vai, regaça. Mais próximo da SUS vai levar um A. Foda-se. Ai! Consegui, consegui escapar. Opa! A SUS levantou. Nice. Tá ótimo, então, velho. Então, vou fazer o seguinte. Bump. É, na real, ela já está quase lá, né? Será que eu posso fazer o Sper com ele? Tá, vamos lá, então. Eu acho que vai dar, né? Ok. Quebrou. É, de qualquer maneira quebrou. Acho que eu nem precisei fazer o Sper, mas enfim. O quê? O meu carrinho, ele... O quê? Isso não é justo. Minha rainha, me salve. Nossa. Puta, fez explosão. Tenho que tomar cuidado para não perder esse vídeo. No minuto, querido. Olá, todo mundo. Eu tenho algumas atualizações importantes. Você vê? Essa montanha russa, ela não é, na verdade, terminada. Puta que pariu. O que significa? Dor. Nossa, a gente vai... A gente vai a morrer agora, né? A mimir. É a morrer. Putz, grila, velho. Nossa senhora. Onde será? O que vai acontecer? Ah, pelo menos a gente caiu num monte de lixo, velho. Tá ótimo. Parece que o lixo salvou a gente. Boa. Nice. Bem conveniente. Mas, enfim, tá ótimo, velho. Vamos lá. Oxi. Haha. Quem é o rei dessa pilha de lixo agora? Oh, oh. Engraçadona, velho. Otária. Oh, oh, oh. Suzy, você está bem? Tropeçastes? Chorastes? É, não é nada. Eu só... Ih, tropeçastes, hein? Tenho certeza que você não quer que eu dê uma olhada? Olhar o quê? Eu estou bem! Tô chegando devagarinho perto. Que fofo. Oh, o que você está? Ah, curou. Pronto, está lá, mano. Está safe. Queria que fosse fácil assim na vida real. Sente-se melhor. Sente-se melhor. Depois que você veio e... Nossa. Esse sprite maravilhoso. Não parece pior, eu acho. Como você faz isso, de qualquer maneira? Essa cura? Essa coisa de cura? Ah, a mágica de cura é simples, Suzy. Qualquer um pode fazer. Eu posso te ensinar se você tiver. Por favor, ensina! Sim, tipo... Me ensina quando... Tipo, como fazer uma explosão de sangue. Sei lá. Se você quiser, eu posso aprender. Então, eu não precisaria... Você não precisaria mais encher o meu saco. Tudo bem, Suzy. A próxima vez, nós damos uma pausa. Vamos embora, Cris. Ok. Vamos lá, então. Ah, tem uma lata de lixo aqui. Você cavou um lixo e achou um... Ah, achei um doce escuro, velho. Nice. Ah, tem mais coisa pra cá, ó. Rapaz. Tá, é uma... Parece que é uma eggplant isso aqui. Ué? Essas tesouras estão bugadas propostalmente? Eu acho que estão, hein? Olha só, velho. Olha só a latinha de lixo ambulante, mano. E você? Quem é você? Eu sou um Noobert. Todo mundo me ama. É por isso que eu vivo no lixo. Desculpa. É, por sinal, Cris. Acabei de me lembrar. É... Apesar de você só puder carregar 12 itens, o seu estoque vai guardar qualquer outros itens que você quiser. Você pode acessar a... Tá, isso aqui eu já sabia, né? Enemios que você poupa serão recrutados na nossa cidade. Ó, parece uma informação bem útil. Ah, eu já sabia disso, mas tudo bem. Vou falar com a Caju aqui. Ô, boy, ô, boy, eu sou o lixo. Você sabia que dá pra... Você sabia ajustar o seu inventário? Ah! Então, isso aqui é como se fosse meu estoque? Agora não, cara. Ah, foi tipo um momento meio emocional. Oh, oh, tudo bem. Ah, tadinho, mano. Ele quer nos ajudar. Eu deveria ter ido pra trás, né? Eu queria ter ido pra trás, na real. Eu não queria ter ido pra cá. Ah... Tem uma divisão no caminho, Cris. Parece... Pode ser vantagem se a gente se separar. Com quem você quer ir? Ah... Bom, o Ralsei... Ele parece que ele tem uma experiência nesses lugares. Mas, ao mesmo tempo, ele pode me curar, né? Se eu entrar numa furada. Eu vou com a Suzy. Ei, por que o Cris tem que escolher toda hora? Filha da puta! Ralsei, você vai comigo. Ah, Cris, eu... Boa. Isso que dava... É, é... Os conezinhos... Os conezinhos tem as carinhas dos cachorros. Ai, que fofo! Que fofo! Ah, são os logos do primeiro, velho. É a mesma carinha, cara. Ok, vamos lá. Do primeiro que eu falo é o Undertale. Apesar dele não ser o primeiro, né? Mas, enfim... Ahn... Tá, isso aqui eu tinha achado no outro lugar também. Provavelmente deve ter meme nessas portas aqui. Talvez eu consiga me teletransportar de lá pra cá, de lá pra cá, de cá pra lá. Mas que diabo é isso, irmão? Ahn... Nossa... Mano, é a cidade bugada, velho. É a cidade do meu PC isso aqui. A porta está trancada. Hum... Parece ter coisinha secreta lá. Tipo, um chefe secreto, talvez? Será que tem um dildo rosa, mano? Perdido lá no meio? Não sei, cara. Não sei. Vou descobrir depois. Mas, enfim. Vamos lá, então. Eu queria... Eu queria a companhia do Zé Gutim. Ele não... Ele não está no meu bolso ainda? Vamos lá. Olha eles ali em cima! Bem-vindos à cidade. Ok. Obrigado. Eu vou salvar aqui. Ahn... Você não tem nenhum garoto, nem garota fofos com você. Relutantemente, você está cheio do poder do... Do símbolo de gato. Repleto do poder do símbolo de gato, né? Porque tem uma placa de gato ali em cima. Ok. Tem que tomar cuidado para atravessar a rua aqui. E aí, meu nobre? Eu ouvi falar que as montanhas russas estão sob manutenção. É, eu percebi. Eu caí no meio da manutenção, velho. Foi ótimo. E ser amador, porque é a nossa única forma de trânsito público. Ok. Licença. Pode parar aí? Pode parar? Boa. Obrigado. Tá. Aqui tem oito segundos. Filho de uma raparanha. Ah, legal! Os carros criam perna. Entendi. Faz todo sentido dar parada isso aqui. E vocês aí? Estão limpando a estrada? Licença. Um grande evento vai acontecer na estrada depois. Nós mandaram a gente dar uma limpada, porque vai ter algo grande aqui. E tem umas exclamações ali embaixo, hein? Tudo bem. De qualquer maneira... Vamos explorar o lixo aqui. Você caçou no lixo. E achou 20 doletas. Olha só. Dark dollars. Nice. Maravilha. Ai! Caralho, que susto! Desgraçado, velho. Maluco stalker, mano. Caraca, mano. Eu tô sozinho aqui nessa bosta, velho. Tá. O que será que eu posso fazer? Block? Clique? Sei lá. Vou clicar, mano. Você clicou num pop-up sobre um demônio... Ai, que legal. Eu não deveria ter feito isso, né? Nossa Senhora, um monte de pop-up, velho. Que da hora! Que da hora! Que lixo! Calma. Ok. Tá. Então eu não posso clicar no... Ah, eu posso bloquear o pop-up, né? Aperte C repetidamente. Ah! Que da hora! Eles ficaram felizes, mano. Que fofos. Caralho, são uns pop-ups, mano. É o Windows 98 total. Ah, agora já dá pra poupar todo mundo. Tá lá. Ah, dá pra poupar um por vez, né? Porque eu não tô com os outros dois amigos aqui. Ok, isso aqui tá bem fácil. Tá muito fácil. Foi super tranquilo. Foi só bloquear os pop-ups, velho. Você tem que usar a lógica da internet aqui. Ai! Tomei hit do... 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 Do Rex aqui. Pronto. Ah lá. Obrigado, pop-up. Obrigado por essa bela aventura. Agora me dá aqui o lixo. Achei um CD Bagel. O que é um CD Bagel? Tô achando uma porrada de coisa aqui, cara. Ó, o Lancer tá aqui, tá ligado? Nossa, eu sou certo pra isso mesmo, né? Vai se foder. Faz a música... Ah, ele aumenta 80 de HP. Esse aqui aumenta 40 de HP. Ok. É, dá pra jogar fora. Item de equipamento. Não tem nada além disso, né? Infelizmente. O Ember Card aqui, ele não muda nada também. É, enfim. Vamos continuar aqui porque não tem muito que a gente possa fazer. Fala, minha consagrada! Cris, o que você está? Oh, Noelle, minha querida. Ih, se escondeu no bacon. Não deixa ela me encontrar. Noelle, querida. Amor, onde você está? Nós somos um time agora, você lembra? Você ainda tem... Tem que ser a minha... A minha minion. A minha lacaia, né? Cris? Parece... Parece que os nossos amigos apertaram a tecla ESC, né? Na gente. Então, chegou nesse ponto. Para achar os nossos times... Nós precisamos nos juntar. Rainha! Me explenda, Rainha! Onde está você? Oh, não deixa ele me encontrar. Isso vai dar uma merda. Cara, pior que eu fazia exatamente isso que ela fez quando eu era criança. Eu ficava subindo assim na parede, tá ligado? Era muito bom. Ah, Cris. Não há forma de vida que eu estava procurando. Onde está o resto do time C+. C+, por causa da nota, né? Não me diga que você foi abandonado. Ele estava na nossa... Ai, que filha da puta. Agora que eu me toquei quem é. Eu demorei para entender quem é. Agora que eu me toquei quem é. Filho da puta. Nerd do cacete. Isso é o que você faz por... O que você ganha por confiar na... Confiar na Suzy. Hã? Noelle é Rainha? Elas estavam... Elas estavam jogando jogos retrô em algum lugar. Eu acho que estão me esperando para... Na tela de seleção de jogadores. Ouvindo aquela música maravilhosa. É. Padrão, né? Deve estar jogando PS1. Hã? Então, chegamos nesse ponto. Para achar os nossos times respectivos, parece... Que precisa... Eu preferia a Rainha do que você. O que? Quem... Quem você... O que você falou aí? Hã? Você ouviu alguma coisa? Não, não. É só os sons da... Os sons da cidade. Buzina, buzina. Ok. Ok. Vamos lá, então. Não se atrase. Ai, caralho. Que susto. Não pula assim, Betal. Cris, como parte do nosso negócio. O melhor negócio. Continua distraindo o Burly e encontra a Noelle. Para que você veja. Burly, ele... É um insuportável. Ok. Não tem nada de errado com ele. Ele só é insuportável mesmo. Adeus. Ok. Isso foi fácil. Eu achei que ela ia entrar no meu time. Cris, eu... Se estiver tudo bem... Você tem... Você tem espaço aí para mais um bagulho? Ah, claro que eu tenho, pô. Cola lá no time. Obrigado, Cris. Noelle se juntou ao papari, mano. Nice. Agora temos uma colega aqui, velho. Você está cheio do poder de não saber o que um Sugaplan é. Ok. Salvar aqui. Bonitamente. Também não vem, por enquanto. Então, alguma ideia de onde a Susie está? Espera. O quê? Eu só estou perguntando. É uma pergunta normal. Pau no cu. Pau no cu, velho. Oxe. Você deixou ela embora? Problema seu. Tá. O que é isso aqui que eu tenho que fazer? Mais um puzzle, né? Ah, eu sei que puzzle... Puta que pariu. Eu sei que puzzle é esse. Eu sei que puzzle é... What the fuck? Um rato? Nossa! Sinto muito, Chris. Você pode cuidar deles de alguma forma? Talvez se você conseguir levar eles no outro buraco. Ah. Cara, você tem medo de rato, mano. Olha onde você está. Tá. Já entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que usar os blocos, então. Mano, é igual um jogo que tinha do laboratório de Dexter, tá ligado? Da internet, mano. Tá. Eu tenho que agora chutar pra cima? Eu consigo chutar pra cima? Claro que não, né? Será que eu tenho que sair e entrar da sala, mano? Ah, tudo bem. Mas eu quero resetar essa bosta, né? Eu queria resetar essa parada, né? Não, eu não fiz isso de propósito. Eu não fiz isso de propósito. Tá, eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Será que eu tenho que apertar algum botão pra girar essa parada? Filha da puta, sai desse caminho, desgraça. Pera aí. Cara, que estranho. Eu não consigo girar o bagulho, mano. Ah, eu tenho que interagir com outra tecla? Ah, talvez eu tenha que interagir com isso aqui. Os rados vão... Tá, isso aqui eu sei. Será que é isso aqui? Ah, nice. Ok, ok. Tá ótimo, então. Isso aqui já vai ajudar bastante. Pronto. Filha da puta. Eu tenho que dar mais um tapa pro lado, velho. Ok, esses pontos vão ser interessantes aqui pra dizer o mínimo. Por que que essa mina não... Eu nunca vou entender. Por que que essa mina não passa quando eu passo pelo botão, tá ligado? Ah, foda-se. Ok. Ah, uma ruazinha... É, eu vou ter que enfrentar obrigatoriamente você, né? Desgramente. Tá, vamos lá. O que que eu posso fazer aqui? Posso tomar conta, né? Vamos tomar conta, nós dois. Vamos cuidar, né? Tadinha, não sabe nem o que tá fazendo aqui, velho. Mano, o inimigo teve que explicar pra mina como funcionam as batalhas, velho. Entendi, é tipo Dragon Blazers. E se nós formos ligados com você, nós conseguimos vencer com misericórdia? Por sinal, tudo que eu tenho que fazer é me vestir numa roupa estranha. Sim. Boa! Nice! 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 Ok, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo agora. Eu falei nice no mesmo tempo que o personagem falou nice no jogo. Eu vou poupar você de vez porque... Foda-se, tá ligado? Eu vou sair dessa batalha que eu fiquei com medo agora. Ok, foi fato. Eita, peste. Tomar cuidado com ele. Nossa, tem um monte de... Não, não, não. Não tem ninguém aqui, 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 não. Vai embora, por favor. Não tem ninguém aqui, não, mano. Vai embora. Nossa, não consegue chegar aqui, seu bobão? Ah, foda-se. Não vou ter que enfrentar ele, né? Eu queria tentar passar reto, mas não deu muito certo. Hospitalidade. Ok. Medicina importante, sabe? Ok. Nossa senhora! O maluco tá bêbado dirigindo, velho. Ok. Ah, foi fácil. Essa foi extremamente fácil. Tá suave na nave, mano. Mas foi easy. Tá, deixa eu correr pra vir aqui. E você, ô cara do sol? Nós somos os Edisons. Tudo que nós fazemos é... Enfim, mostrar propagandas, né? Caraca. Essa é uma propaganda também. Propagandas agora só R$ 9,99. Que isso, mano? Aparecendo no YouTube, velho? Essa é a representação do YouTube, do bagulho? Não tem ninguém aqui, não. Tem coisa aqui em cima? Mais um de você. Vai mostrar mais propaganda, velho? Vai divulgar o quê, mano? Ah, agora entendi. O nome dele é Addison, né? Porque é a Ed, né? Caralho. Oh! Eu quero um! Eu quero um! Ah, meu Deus, gente. Mano, é só um cone. É só você jogar essa bosta longe, velho. Ah, tá com ciúminho. Eles tão olhando aqui. É! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Ah, gente. Sério, minha filha. Vai deixar sua timidez agora me deixar ser os meus companheiros? Se lasca, então. Vambora, vai. Vamos fazer outro caminho aqui. Vamos lá. Atravessar a rua. Oxi! Eu adorei as animações da pessoinha. Ih, deu ruim. Pera aí. Nossa, isso aqui vai ser uma merda, né, gente? Isso aqui vai ser uma merda, né? Tô até vendo. Calma aí. Pera. Nossa, mano. Isso aqui vai ser muito tenso. Calma aí. Deixa eu parar isso aqui primeiro, que é o mais difícil. Ok. Vai, 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 vai! Pronto! Nice! E aí, vocês? O que vocês estão fazendo aí? Vocês podiam apertar pra mim o bagulho, né, seus filha da mãe? Ok. Posso nem atravessar a rua sem ter a minha bunda chutada. Eu amo a cidade. Eu também. Padrão, né? Ok. Mais propagandas. Mais inimigos. Vamos subir aqui pra ver. Tadinho, mano! O que é isso aqui? É uma pasta? Triste, mano? Ei, tem alguma maneira de cuidar da dor existencial? Sei lá. Perguntando pro amigo. Um amigo que parece, tipo, exatamente como eu. Eles tão falando sobre a Amy! Ué! Eu não... Eu não entendi. Eu não entendi, mas enfim. Tem coisa pra cá? Tem. Tem coisa pra cá sim, ó. Parece coisa secreta, hein? Ah, sua desgramenta. Parece que você vai precisar segurar. Ok. Cris, você fica aí. Vai lá, aperta o outro. Faz a boa. Vontade de dar um choque. Ok, agora você vem pra cá. Ótimo trabalho em equipe. Nice, maravilha. Será que eu tô indo no caminho certo, então? Tinha coisa pra cima? Não sei, mas enfim, se dane. Vamos retomar aqui o rolê, velho. Vamos retomar o rolê. Ih, a risada da rainha. Cris, é rainha! Ela está no lugar ali. Você pode distraí-la de alguma maneira? Olha, só tomando vinhozinho, hein? Ê! Oh! Rindo pra caralho! Você está aqui? Sinto muito, Cris. Quando você... Eu estava procurando pela Noelle. Eu peguei, tipo... Eu tomei quatro desses que são apropriados pra todas as dades, né? Essas bebidas. Nossa, ácido de bateria puro, velho. Meu Deus! Nossa senhora! É, ela está muito bem. Não se preocupe. Eu só estava jogando o vidro. Isso é seguro. Olha, Cris. Cris, cross, apples... Hã? Agora que nós somos amigos, eu acho que estamos no mesmo. No mesmo lado matemático, senhor. Você me entende, Cris? Você não faz coisas malucas, tipo ter opiniões? Ou gritar quando eu capturo você? Ou me dizer sobre planos horríveis para o Smart Boy e o tema... O parque do Smart Boy? Eu não posso computar isso. Por que todo mundo é tão mal agradecido? Nossa! Caraca! Ups, esse só foi o meu vidro alto perigoso. Cris! Eu só queria fazer todo mundo sorrir. E se eu ser uma vilã do mal para... E se eu precisar ser uma vilã do mal para conseguir isso? Isso é ruim? Não, é péssimo. Tudo bem. Você não tem que responder. Você estaria errado. Mas, Cris. Enquanto ainda somos amigos, talvez pudemos... Talvez a gente possa fazer o melhor disso. Podemos jogar aquele jogo de novo. Não foi divertido, Cris? Ah, vambora. Foi divertido. Só você e eu. Nos divertindo. Ninguém para de entrar no... Eu adorei o chinelinho dele. Ele não está... Ai, meu Deus. Ai, eu estava procurando todo lugar para te pegar isso. O monumento da nossa... Da nossa grandiosidade, juntos. Ela pendurada nele. Oh! Oh! Ih, deu tela azul. Vai dar tela azul. Como eu coloco em palavras muito... Inteligente. Mentindo, está escrito. Você é tão inteligente. Eu amo tolerar você. Ah, eu sabia que você iria ficar não sei o quê. Mas que gosto perfeito. Muito, muito legal essa estátua. Eu não sabia que você tinha mamilo. Eu vou... Por que eles estão falando de mamilo, velho? Eu vou em breve no nosso mundo ideal. Crescinta-se livre para admirar o nosso... Nosso artesanato, sei lá. Ah, e eu temos planos para considerar. Ah, sim. Tão bom olhando... Você vendo logo por si só. Vamos lá, Burgly. Tem que dizer. Continuindo. Estou logo atrás de você. Aumentando aos poucos... Diminuindo aos poucos o som da minha voz. Desculpe, Cris. Eu preciso fazer um alt-tab fora daqui. Ai, que maravilhoso. Oh, cara legal. É um pior que o outro aqui, velho. Parece que o meu... Que a minha... O meu disfarce funcionou, né? Ah... É meio idiota, mas é melhor do que se esconder. Vamos continuar. Adorei essa... Ah, ah, ah... Não, ela caiu na estátua. Ai, eu não posso ver nada. Tira essa bosta, então. Enfia no rabo essa caixa. Eu vou tentar não usar a não ser o que eu precise Vamos lá de verdade Esse jogo tem muito carisma Olha os três aí O trio parada dura do Eminem E aí, como é que tá, mano? Nós estamos fazendo dinheiro vendendo na cidade Umas dorgas Nós precisamos fazer uma grana Comprar um novo equipamento Quero ser um carro Ronk-ronk, não sei o que Vamos salvar o game aqui Música energética Sai das caixas Você está determinado com o poder das músicas Ok, nice Vambora, então Acho que eu não preciso fazer nada aqui Falando compre, compre, compre Caralho, mano Isso aqui tá parecendo o quê? Rede Globo, velho? Comercial, mano Compre, compre, cara Ai, meu Deus Tá, eu encontrei ele do nada Não queria ter feito isso, mas enfim Puta, eu não posso fazer isso, né? Será que eu posso fazer um Diggle Diggle? E você? Consegue fazer um Any Action? É, Any Action, né? É o que tem pra hoje Fazer um Any Action Ah, nice Nice Diggle 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 a dancinha Vocês viram, mano? Maravilhoso Ok, isso aqui é fácil desviar Eu nunca tomei hit nessas batalhas na minha vida Tá? Nunca tomei hit Na minha vida mesmo Tá bom? Ok, Diggle Diggle E você eu vou fazer o Any Action Nesse aqui A dancinha A dancinha é maravilhosa, velho Ô, eu vou te poupar Você podia me dar um tempo, né? Desgraçada Nossa senhora Tomei hit pra cacete Tá Só vou te poupar porque eu sou legal Porque eu tô indo da forma mais Menos genocida possível aqui Pronto Tá lá Tá mais Oxi Ah, eu achei que eu tava embaixo dos carrinhos Fala aí, meu nobre É o manequim Nossa, eu odeio o manequim Vou embora daqui, velho E você, tem mais propaganda? Hã? Out space Storage space Somente 300 dólares? Ah, eu quero Ah, legal Então a gente vai ter mais espaço aí Não, pera aí O que a gente compra aqui? Eu nem sei o que eu comprei, mano Eu nem sei o que eu comprei, velho Ah, eu comprei o manequim Ué, pera aí Não, calma Tem alguma coisa na defesa disso aqui, hein Tem alguma parada na defesa disso aqui Ó, se liga Vou colocar de novo aqui, ó Na verdade tem alguma habilidade desconhecida aqui nessa parada Eu vou colocar por enquanto Eu sei que a minha defesa diminui meio drasticamente, mas Tô a fim de ver essa habilidade secreta aqui Que vai ter no bagulho É pra cá que eu tenho que vir? Acho que deve ser pra cá Mas eu vou ver o que tem aqui embaixo Ah! Tô bem Eu prefiro vir pra cá, velho É melhor vir pra cá Tá Uns gatinhos nas placas, mano Meu irmão Nossa, agora tá escuro, meu lado Ô, e aí? Ué? Puta que pariu Pera aí, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Nossa senhora Puta rolezão Ai! Pera aí Nossa, isso aqui vai ser troll, hein Isso aqui vai ser troll, galera Eu tenho que fazer um speedrun maroto Vai ser atropelada, minha filha Cuidado aí Tá, vou ter que correr pra caralho aqui Nossa, vou ser atropelado É! Nossa senhora Tem algum meme ali? Será que... E se eu for pra cima? Será que é melhor ir pra cima? Talvez tenha mais coisa pra cima, hein? Ah, tem aqui, ó Tem aqui, caralho Ai, meu Deus Puta que pariu Bom, é mais fácil por cima do que por baixo, né? Definitivamente Bom, senhoras e senhores Um pequeno furo de reportagem aqui, tá? Eu fui informado aí pelos meus amigos idiotas aqui Que basicamente tem alguma coisa pra mim Se eu tentar ir pela parte de baixo da parada, tá? No caso, nessas estradas aqui que eu fiquei preso Mocoto Eu achei que a parte de cima era mais rápida que a de baixo Pois bem, parece que tem coisa lá embaixo Então eu vou tentar ver aqui com vocês rapidamente, tá? Vamos ver se eu consigo fazer a boa aqui Ah, cacete Já destrava aqui Eu preciso estar numa posição boa aqui Tá, essa posição é boa Tá, beleza Agora a gente vai descer Vou tentar passar... Ah! Corre, desgraça! Corre! Corre! Cara, é mais pra baixo que isso, mano? Não é possível, cara Isso aqui é muito difícil, velho Isso aqui é muito treta, velho Mas eu vou tentar fazer Vou tentar fazer porque agora eu fiquei curioso E eu não gosto de ficar curioso Vou tentar de novo aqui, ó Ah! Ah, legal Abriu o inventário Ok, vamos lá Peraí Ah, eu achei que eu podia apertar de lado Eu posso só apertar de frente Que pena Vamos lá Corre, 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 corre Corre Tá, eu vou tentar descer Eu acho que provavelmente é pra baixo, né? Ah! Tá, tem coisa ali Eu vi coisa ali embaixo Do lado esquerdo Será que é pra lá? Vamos ver, eu vou descobrir agora Provavelmente é pra lá, velho Só pode ser pra lá, mano Porque não dá tempo de fazer mais nada, mano Vamos tentar mais uma vez Estão aqui Ui, cacete Tá, vamos lá Vamos ruxar Vamos correr Vamos descer Pronto Cheguei Tá, ok Eu acho que é aqui Eu conheço essas placas aqui Ok De repente eu tô sozinho Eu não sei porquê, mas eu tô sozinho Ok Interessante Meio assustador Ai Cês são trouxa, né, velho? Cês são trouxa, né? Puta que pariu Que susto Que porra Caralho Que bagulho maravilhoso Peraí Deixa Deixa eu tirar esse aqui Agora eu vou nesse Vou parar nesse Agora eu vou correr nesse aqui, ó Correr pra cacete, mano Ai Passamos Passamos bem a tempo Oh, mais um puzzle de ratos, velho Parece com outra parede elétrica Ah, então tem que fazer os ratos fazerem alguma coisa Ah, esse buraco tem um botão lá dentro Talvez a gente possa colocar alguma coisa lá dentro Eu sei o que a gente pode colocar lá dentro Eu sei o que a gente pode colocar lá dentro Nem te conto Nem te conto O que você acha, Cris? Vamos lá, então Ahn Tá, aqui vai ser mais troll, hein Ah, peraí Por que tem esses botões aqui, tá ligado? Ahn Ok Ah, eu tenho que rodar Fazer Peraí Eu tô meio confuso Ahn Entendi, entendi Tá, ok Puta que pariu Isso aqui vai ser troll, hein Calma aí Ahn Eu posso fazer o rato vir pra cá Bom É melhor do último pro primeiro, tá ligado? Eu acho que é mais vantagem, assim Eu acho que se eu fizer ele vir aqui Tá, e ele vai reto Ele vai bater e vai subir Beleza Agora esse aqui, mano Eu tenho que fazer ele de alguma forma Ir reto pra cá, tá ligado? Ahn Eu posso colocar aqui, talvez E colocar aqui Que aí ele vai descer Ahn Fiquei um pouco confuso, mas Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso Tá, mas e aí Eu Eu realmente não entendi Não tem nenhum botão pra eu apertar aqui Não tem? Não tem nenhum botão pra eu apertar aqui, mano Eu estou de veras confuso aqui Não tem nada pra cá, mano Cara, tem que ter algum jeito de... Ah não, pera Ah, eu aperto pra baixo pra soltar os ratos Agora que eu vi o botão ali, mano Você pode, por favor, tirar essa caixa de diálogo na minha frente? Desculpa Tá Ahn Ok, perfeito Perfeito Aqui já foi Aqui já foi Agora aqui Eu acho que eu preciso fazer ele virar aqui Ou talvez virar aqui Será que é isso? Vamos ver Não Não, eu tenho que fazer ele bater Ele vai ter que ficar Ali em cima Caralho Talvez assim? Ha 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 Eu dei softlock Nice Tá ótimo, velho Tá maravilhoso isso aqui Tá, talvez aqui então? Uh De primeira De primeira Nem tentei, velho Nice O que? O campo de força ainda está aí? A gente perdeu alguma coisa? Alô? Ha 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 Genial Genial, genial Gostei, gostei, gostei pra caralho Ahn Não posso acreditar que você trouxe esses atos pra cá Hã? Eu acho que cair no botão desligou o campo de força Bem observado Minha consagrada Vambora agora Opa, achei um queijo aqui Achei um queijinho, mano Cris Você não vai tocar nesse queijo, vai? Eu vou tocar no queijo Você fez carinha no queijo como um animalzinho De repente Tadinho, mano É um rato Mouse O nome do bicho é Mouse Ah Vou colocar trapião, mano Nossa Calma aí Boa Perfeito Perfeito Cansado de ser Nossa senhora Ah, isso aqui tá safe Isso aqui é fácil Ahn Vamos tentar de novo Trap ao Puta que pariu Tem que ser um pouco antes do tempo, mano Meio troll isso aqui, hein Meio troll pra dizer um Da Da Bum Bum E se eu apertar somente Trap 1 E esse aqui eu fiz É um outro trap 1 Será que ele vai Trap 2? Não sei Foda-se Vamos tentar Ah Ah, tudo bem Pelo menos deu pra dar uma Deu pra dar uma mimada no rato Pra ele não ficar Puto Eu caí Que merda Eu não vou conseguir me curar de qualquer maneira É, agora eu vou Eu não acredito que eu vou morrer pra um rato, velho Eu vou morrer pra um rato, né Eu morri pra um rato, senhoras e senhores O QUÊ? Eu tô com 2 de HP Eu tô com 2 Se eu entrar mais numa batalha eu morro Tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho item aqui Mano, isso foi muita cagada Eu vou usar isso aqui pelo menos Deixa eu ver Se bem que pode ser que tenha É, pode ser que tenha alguma Meu Deus do céu Não, calma, calma Calma aí Calma aí, velho Foda-se Usei, mano Foda-se Caguei Cris Tá, eu já entendi Eu não posso tocar no queijo Tá Não me assusta Desgraça Tô me sentindo jogando Snake aqui, mano Calma aí Ok, passei dos queijos Peguei um tesouro aqui, ó Mais um CD Bagel Nice Já temos mais alguma coisa pra nos curarmos aqui Tá maravilhoso Nossa senhora, quanto queijo, meu irmão Quanto queijo, velho Deu uma fome agora, mano Calma lá Pra cá Desce Ai Eu fico correndo, quase bati o queijo Calma, calma, calma Calma Ok Passamos Puta que pariu Mais um puzzle do demônio É um fim sem saída? Não, minha filha Você não tá vendo aí embaixo? A gente tem que manipular os rabos Hã? What? Hã? O botão não parece funcionar Cris, a plataforma está caindo Me ajude Hã? Pera aí Não, calma aí Boa Eu fico desesperado Não pode fazer essas porras não, mano A outra plataforma vai cair também, né? Desculpe, Cris Você acabou de me salvar Não salvou? Ai, meu Cris Essa também está caindo, Cris Continue fazendo isso Tá, então Ai, meu Deus Ah, Cris Preso no puzzle Eu vejo Cala a porra da boca, velho Cala a boca Nossa senhora, mano O maluco não cala a boca, velho Pera aí Já sei o que fazer aqui Aqui, assim? Meu Deus Vai! Ah, meu Deus Ah Ah, legal Ela pelo menos sobe Eu não perco aqui Tá, isso foi perfeito Mano Meu Deus do céu, cara Cala a porra da sua boca, velho Ai, love O que? Calma aí Pronto Tá, essa aqui vai ser fácil Não, mais uma Aí, pronto Beleza Nossa senhora O que aconteceu aqui, mano? Nice Ai, love mouse O que? Mano, eu não entendi nada O que ele falou Não calou a porra da boca Como você? Como você resolveu isso? Eu sou a pessoa mais inteligente do mundo Até um relógio quebrado Está certo esses dias Otário E, Cris Se alguém perguntar Eu resolvi o puzzle Não é justo para que você Pegue crédito pela parada Boa Entendeu? Não deixe ninguém Não deixe... Foda-se Você sabe que ela é a... A rainha nisso aqui Sei lá Foda-se Mano, escarimbosa Esse cara fala demais, mano Não estou nem aí, velho Sabe? Eu não acho que eu tenho mais medo de rato Na verdade, eu acho que eles podem ser meio fofos também Você reviveu por causa deles, né? De qualquer maneira, vamos continuar Não é legal? Você está imune a ratos Será que você está imune mesmo? Ah, droga Não dá para ver aqui Bom, de qualquer maneira Senhoras 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 Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar o game aqui Que a gente já está com um bom tempo de gameplay Certo? E a gente vai ver o que vai acontecer Nas próximas partes aí Será que a gente vai encontrar Os nossos fiéis escudeiros? Será que a gente vai se ferrar? Eu não faço ideia Mas a gente vai descobrir no próximo vídeo Tá? Então, novamente Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixarem o like aqui Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Para não perder nenhuma novidade E dito isso Senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Então, beijo Valeu, falou Até a próxima E tchau